Olá! Se você curte artes e se interessa por teatro, dança, música, fotografia, vídeo, animação, literatura ou outras formas de manifestações artísticas e culturais, é com você mesmo que eu quero falar. A própria GPEC, através de sua direção de culturas, lança a chamada para Bolsos de Iniciação Artística e Cultural, ano 2016. Os objetivos dessa chamada são, basicamente, propiciar a instituição do Instrumento de Política Cultural para a Iniciação Artística e Cultural na Ação Básica, ampliar o espaço de atuação do estudante a partir de ações integradas como o ensino, a pesquisa, a extensão e a cultura, e também oferecer oportunidades práticas e de ampliação teórica, incentivando talentos potenciais nas áreas artística e cultural. Nosso público-alvo são alunos a partir do oitavo ano do ensino fundamental até o último ano do ensino médio, no ano letivo de 2016. Para atender a essa chamada, serão disponibilizadas 370 bolsas, com um valor mensal de R$ 150,00, por um período de até 7 meses. As inscrições serão realizadas no Protocolo Geral da Instituição, de 15 de março a 8 de abril de 2016. Para participar, procure estar atento aos projetos de seus professores, pois são eles que inscreverão os projetos acrescido das documentações dos alunos convidados a participar. Para participar, você deverá apresentar à sua professora a seguinte documentação. Formulário de inscrição devidamente preenchido, boletim escolar do ano de 2015, autorização do uso de imagem, cópia do CPF e da identidade do aluno. Alunos, procurem estar atentos aos projetos de seus professores. Professores, vamos dar cor, som, voz e muita corporeidade ao currículo do Colégio Penseiro. Estaremos aguardando seus projetos. Estaremos aguardando seus projetos.